Música Coerência e testemunho são as chaves da vida cristã, disse o Papa Francisco na homilia da manhã. Se você se encontra diante de modo figurado, claro, diante de um ateu, que diz a você que não acredita em Deus. Você pode ler toda uma biblioteca, onde se diz que Deus existe e também se prova que Deus existe. Mas o ateu não terá fé. Mas se você diante deste ateu der um testemunho de coerência de vida cristã, alguma coisa vai acontecer no coração dele. Será propriamente o seu testemunho aquilo que vai deixá-lo inquieto, sobre o qual o Espírito Santo trabalhará. Uma graça que todos nós devemos pedir. Senhor, sejamos coerentes. Mas Senhor, eu sou fraco. Tantas voltas, sou incoerente. Mas pede perdão. Todos somos pecadores, todos. Nós todos temos a capacidade de pedir perdão. E Deus não se cansa de perdoar. Precisa ter a humildade de pedir perdão. Senhor, eu não estou coerente aqui. Perdão. Andar avante com a vida com coerência. Com o testemunho. Como quem crê em Jesus Cristo. Que sabe que você é pecador. Mas que tem a coragem de pedir perdão quando erra. E que tem muito medo de escandalizar. Que o Senhor nos dê essa graça a todos nós. O Senhor nos dê essa graça.